O grande recado e o grande aprendizado que eu tenho para hoje é que se você já chegou no nível muito alto da sua vida, que você considera o seu melhor nível de excelência, e se algum dia você desceu para um vale, esse vale você tem que pensar que ele só lhe servirá de aprendizado para alguma lição que você deve ter para a vida, simples assim, mas você não deve se acomodar no vale. A partir desse momento, feita a reflexão necessária, tendo aprendido a lição, você tem que voltar para o topo novamente, e você não deve aceitar jamais permanecer no vale por muito tempo, pois o vale é só o momento de aprendizado, de reflexão, mas é o momento que vai te lançar, talvez, dez vezes mais para o seu ponto mais alto. Então esteja preparado para fazer movimentos quânticos, dar saltos quânticos na sua vida. E esses saltos quânticos acontecerão muitas vezes quando você estiver passando pelas suas maiores provações e dificuldades. São nesses momentos que você vai aprender que a sua zona de desconforto, ela tem que ser muito grande, mas essa zona de desconforto que vai te trazer o conforto que você quer muito breve, porque a partir desse momento você vai crescer dez vezes mais. E coloque isso como meta e não desista, porque também não adianta você colocar uma meta e não ir atrás dessa meta. O correto é colocar a meta e, com disciplina, coragem, foco e determinação, seguir todos os dias, consistentemente, em direção aos seus objetivos. E eu tenho certeza que eu conseguirei, que nós conseguiremos e que nós faremos a diferença no mundo. Então vem comigo, se você quer aprender algo mais, se você quer desenvolver uma mentalidade poderosa, que a gente vai fazer algo fenomenal e extraordinário. rumo ao topo das realizações. Nunca se contente com menos do que o seu máximo. E quando você chegar no seu máximo, se comprometa a crescer dez vezes mais. Simples assim. Sucesso e nos vemos no próximo vídeo.